Não, não, não Olha aí, olha aí Não, olha aí, olha aí Caralho, moleque Vai arrasar a camisa, Arley Eu fui campeão no Eu fui campeão no BDH Minha mãe Ele tá parecendo isso aqui em Vampeta Tá porra, velho Parecendo Vampeta, Arley Vai ir pro lado de cá Vai ir pro lado de cá Vem 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 pro lado de cá Ô Fernando, é uma palhaçada O cara não vai levar um assédio Isso aqui não, é velho Olha o aquecimento Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Primeiro eu ia agradecer a Deus A oportunidade de estar aqui Os amigos O Paduca em especial E o pessoal do Ita Vila que reuniu Pra fazer esse jogo com a gente Vamos agradecer a Deus aqui Pra ninguém se patrocar que esse jogo é legal E que corra tudo bem Que vença o melhor, beleza? Vamos lá Um, dois, três Maior de Deus Vem a vossa vontade Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso caráter do Brasil Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdonamos aquele seu pedido Não deixeis cair em petação Amém Não deixeis cair em casa Agora eu disse a morte Caraca, eu te vi für a cabine Obrigado. Obrigado.